Música Eu não apoio mas procurei, nós acham um autor Joaqueta aí o campo de golfe campo de skate campo de skate aqui também? caramba vai trabalhar Renan? fica aí vendo pista tô indo, tô indo a gente nunca nem viu pior mesmo o mapa do GTA conheço tudo o GTA 4 sobe 5 mentira, mentira, mentira para enganar, para, para, para que se mexe parece que é bobo pegou o cara que até quebra ficadeira, para que se mexa de repente saiu em outro lugar é esse a princípio é no túnel, a princípio é no túnel foi mal aí cara a princípio é no túnel qual que é o apoio mais próximo que temos aí? já tô no QTH praticamente em cima do túnel em cima do túnel, ah não acredito que esse cara tá com essa roca porra cara parece PMPR pra mim cara, não acredito nisso é que a PMPR vai apoiar porra o cara tá armado ainda armado calibre 38 eu não acredito nisso que é que você tá com essa PMPR eu ia pegar o helicóptero e eu não acredito nisso que é que você tá com essa PMPR o Renan a mulher dele chegou e já muda ele na moral mesmo ô Renan Aqui embaixo, aqui na indústria. Opa, tiro, 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 tiro. Epa. Tentativa de homicídio, hein. Nossa. Miriam o caramba, que isso? Quem tá DRPG, mano? Quem que tá DRPG? Se você não tivesse com a LS ligada, você tinha ido pra vala. Meu pai eterno. Eles se mataram todos entre eles sozinhos. Vé, vai embora. Rapaz, mas deu um tiro no C, Rafael. Foi pra acertar mesmo, hein. Mas ainda bem que eu tenho o ELS V7. Ó o cara aqui, ó. Tem um cara que virou pedaço, hein. A 010 vai retomar o patrulhamento normal, que é a PQRV, na disposição da rede. 0-4-3. 0-4-3 vai retomar o patrulhamento, que é a PQRV. Cadê o Renan? Ele saiu. Deve ter carido. Então a mulher dele já... Acho que a mulher dele vai bater nele agora. Ainda bem que a minha mulher não tá em casa. Agora ela vai apanhar da mulher. Não é por nada. Não pode ter uma escola e desconfio de ti, mano. Esse carro tá suspeito aí, Tinex. É verdade. Por que tu tá correndo? Por que tu tá correndo? Posta aí, Nani. Ô gente, que eu faço? Eu queria uma conta nova, eu vou outra que tu tenho. Vem fazer o enquadro aqui, Tinex. Puta, mas que enquadra é esse, seu burro? Já joguei ele longe, já. Parou, 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 tiozão. Posta, Nani. Vê se ele tem alguma coisa errada. Eu vou averiguar o carro aí. Vai pra parede. Ih, dormiu. Dormiu. Deu umas tonfadas nele e ele dormiu aqui, hein. O veículo só tá com documentação atrasada. Vê. Tem que encaminhar até o pátio. Quer que encaminhe? Ô gente, vou ter que sair agora amanhã e eu falo com vocês, beleza? Beleza. Quer que eu vou dirigindo? Falou, até amanhã. Eu chamei o guincho já. Ah, positivo então. Portela, acho que amanhã a skin da rocada brigada vai ter na tua mão, beleza? Beleza. Falou. Ixi, tá chegando aí já. Pela área. Retomando o patrulhamento que é PKRV. Ó a rocão aqui, Rafael, ó. Tá trepando por aí. Ixi, aqui não dá pra pular não, hein. enterro do. Pra mim vai sair mais uma Emílio riu- aí. Multiplicar os detalhes ei. Vou guardar os detalhes veio- aí. Suspeita armada Suspeita Ó um roubo, um roubo de veículo na minha frente aqui ó Roubo de veículo na frente da viatura, correu, correu, correu Deu pinote, deu pinote Deu pinote Azul, Azul, bateu, bateu Tá dando pinote Nossa véi Tá dando pinote O cara tem um carro venenado Roubou a velocidade da luz véi É que ele é rando, ele é engraçado O cara bateu, o cara bateu Eita meu Não consegui ficar longe não Também como que ele ia controlar esse carro Vai, 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 desce, desce, desce Tá morto O cara morreu, cara O cara morreu, acredita Roubou pra morrer no próprio carro aqui ó Ele deu uma pancada e morreu Meu caramba, mano Que doideira Olha a traseira, Rafael O que? A traseira desse carro Como ficou? Destruído Uhum Guincha o veículo aí Que eu vou lá na minha carreira de suspeito armado TKS pelo apoio Eu vou apoiar, vou apoiar Agora roubou a minha Só, só, só chamo guiche pra encaminhão veículo já era Já pode vir Suspect armado Burger shot QSL, burger shot QSL Tacionamento, burger shot Legal, tua viatura Tá de AK, tá de AK Rapaz, quase morri Vamos enviar esse veículo até o ADP Bora Vamos encaminhar esse veículo até o ADP Bora Da outra ocorrência aí já é Que chame essa MUI Direto e esquerda Esquerda mesmo O cara roubou o veículo e não tem que levar pro dono de volta Nossa, tá com o pneu furado Eu? Você, né? É, pneu furado Ainda assim mesmo Santos postes Ruim de dirigir Tá batendo aí pra você? Pra mim tá normal aqui Tá de boa Tá de boa Vai abrindo passagem aí que a viatura aí Abre passagem, pessoal Se eu for por aqui eu me perco Certeza Pode ir reto Tranquilo Pode seguir reto Segue reto Vira esquerda ali, quer ser? Quer ser Esquerda 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 Direto Tá aí um veículo que foi roubado na frente da guarnição aí Conseguimos deter o indivíduo Que deter não Ele se matou Mas vamos recuperar o veículo aí pra Pro dono Isso aí TKE601 Uno QRV É nóis É nóis É nóis